Fala galera beleza quem fala com vocês é o Ghost hoje nós estamos aqui e é The Ring vamos continuar nosso 100% aqui né galera o que que a gente vai fazer hoje aí primeiro a gente fazer umas coisinha bem simples e bem tranquilinha aqui né primeiro de tudo que que a gente vai fazer a gente a gente liberou esse parte aqui não quiser liberar vai ser bem mais fácil não vamos liberar logo estranho a gente libera eu eu vou continuar beleza é super simples e fácil então liberar e a gente já vai lá para dentro que primeiro de tudo a gente vai pegar uma pedra da Força Sombria né tem esse negócio aqui também se quiser pegar bem se quiser a gente sabe a gente é um negócio de veneno você impõe a sua sua o espada com veneno se quiser pegar bem se não pegar como vai ser isso também não e é porque é mesmo a gente vai ali só para o mapa logo né a gente vai pegar uma pedra da Força Sombria level 5 só para o mapa com mais a nossa espada e vocês podem ver que eu tô com 53 MIR é de nossa é como a gente estava lá no último vídeo a gente é uma saia vem seguir isso é no último vídeo a gente a gente conseguiu né é chegar no caminho lá secreto lá pegar super forte lá do negócio lá né se a gente vai pegar então vocês conseguiram você seguir a gente passa base vocês conseguiram entrar lá na parte lá aqui na parte que a gente e pega muitas o nosso muito fica bastante forte né então beleza galera o que que a gente vai fazer agora a gente vamos lá pegar as runas né ela vai ficar por aqui nessa essa região aqui né a região bem e eu acho por aqui tem que eu acho né a gente vai lá aí tá pedra da Força Sombria e lá é um localzinho bom porque a gente consegue aumentar bastante nosso poder se quiser galera ficar lá horas e horas e horas e horas tentando opa vocês conseguiram lá para o garanto para vocês que eu não posso e vai conseguir enfrentar vocês não beleza porque você vai ficar super forte é a minha vida lá só um pouquinho de tempo que eu fiquei lá já tem 50 mil se estarem ali também se quiser depois eu tá com eles depois eu vou mostrar voltar com esse pegar o set deles mas meu intuito é que o meu sete aqui qualquer aqui é que estão mais um possível qualquer coisa pega o set do do samurai né a ainda tão velha só que dois voitado é oi 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 no oi oi a montanha dos gigantes nossa oi 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 peixe que esse trem que dá eu acho que não dá nada nessa data pra matar beleza então a a gente vai entrar aqui dentro tá vendo esse localzinho que vai explodir aqui vai dar nada ali na frente vai ter aquele cara eu não sei se eu tenho poder suficiente matar ele não eu não tenho ele é muito ele o poder dele ele não ele não é afetado por magia é por aqui eu acho que dá mais dano nele que ele é por aqui é por aqui eu acho que dá mais dano nele que ele é por aqui beleza é mais fácil matar ele o que vai ter a nossa a pedra da força sombria level 5 beleza eu vou a pedra da forja sombria que a gente vai fazer a gente vai lá para mesa redonda para dar uma opada na nossa espada eu não lembro se ela não mas eu acho que pois ela não é ver o 4 sim a gente tem dinheiro suficiente e a gente pode agora a gente vai precisar de uma pedra sombria né galera level o que que a gente vai fazer agora a gente vai pegar dois encantamentos muito bom aqui no jogo é um que eu falei para vocês que eu pegar aquele vai ficar ele vai ajudar a gente bastante que ele vai ficar bem aqui né e essa região por aqui E aí E aí E aí Vamos vir aqui, por aqui, por trás Por trás a gente vai subir Vem no amarelo Cuidado que vem aqui vai ter um negócio de loucura, viu? Onde que ele vai estar? Esse aqui ó Presta o olho de... Aquele bichão lá dos centros Sauro lá, olhou o Sauro Vou aumentar minha vida Vamos vir Vamos vir Vamos vir Tá... Vai... 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 Só subir lá e matar aqueles... Esses bichos aqui chatos virou matar bicho chato cara se quiser pegar esse fogo aqui aguentar a magia não é essa que é a magia que a gente quer viu galera a magia que a gente tá querendo ela tá puro nessa região aqui ó boa valeu nessa região aqui por aqui né e aí e aí e aí tudo doido tudo malho e aí e aí e aí o e aí 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 Agora foi, acertou. Aí vai. Tem jeito de acertar aí. Vocês olham o jeito aí. Mas tem jeito de acertar. Eu que sou muito vacilão. Ganhei 70 mil. Tá bom. Vamos dar um pado aqui. 70 mil. Cara, aqui é muito bom poupar. Colocar 3 daqui. Coloca minha magia no ponto mais topzera. O que a gente vai fazer agora? Nossa, juntou 18 mil. Quantos que fica pra aumentar mais um pouquinho? Não dá com esses 18 mil, não. 7 mil. Ah, deixa 18 mil aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar lá pro castelo. Do... Do castelo, né? Que a gente... Esse castelo aqui, ó. Aqui pro castelo. Porque a gente vai pegar esse castelo aqui onde a gente matou aquele boss lá. E a gente vai pegar os itens, né? Porque tem muitos itens aqui mó da hora que a gente não pegou. Né? E vai ser bom a gente pegar esses itens, né? Porque eles vão ser muito importantes. Pra... Pra... Pra gente fazer o 100% do jogo. Itens. Então vamos lá, vamos lá pegar os itens, né? A gente vai... Tem... A gente não abriu essa porta por aqui. A gente vai ter que passar aqui por trás. Ah, antes da gente ir lá, tem um item bem aqui também, ó. Agora... Eu lembrei como é que pega. Eles vão aqui. Vocês pulam por aqui, ó. Bem aqui no fundo vai ter um... O item que a gente... Dá um pegor, né? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Só que... É uma coisinha bem sem graça, né? Pensei que era uma coisa... Um trem melhor. Se vocês quiserem pegar, não quiserem nem pegar. Eu vim aqui, vou pegar um item vagabão desse aqui. Então... Fica a dica aí que vocês não quiserem pegar. Aqui é só vir pra cá, né? Aqui. Aí vocês vão ter que voltar por aqui mesmo. Aí eu tô dando uma bobeira aqui, galera. Faz assim, ó. Faz o seguinte, ó. É... Deixa eu ver se é aqui. Isso. É aqui que eu quero ir, ó. A gente vem pra cá. E eu... Coloca onde que eu quero ir. E vocês? E vocês? E vocês? Essa magia é muito boa. Não vai dar, galera. Não vai. Deixa eu ver. Olha, não é que foi, galera. Ela vai... Ela vai bem longe. Beleza. E aqui que vocês fazem, galera? Antes da gente ir pra lá, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pular aqui. Né? Pulou aqui. Aqui não vai ter nada, não. Né? A gente... Vai vir por aqui. Né? Vem que vai ter um item. Peguem. Tá bom. Escudinho. Pula por aqui. Ok. Né? E aqui pode ficar de boa. Não precisa se assustarem, viu? Se assusta, tá beleza. Não tenho esse negócio aqui que vocês vão pegar. Né? Mas é bem bom. Bem ali, galera. Vai ter um cara. Que ele é chato, viu? Ele é bem chato. É... E bem difícil de derrotar. Bom. Isso. Tem que pegar de prevenida assim. Vai ser muito bom. Ele é bem difícil mesmo. É... Ai... Mas ele vai dar um... Um... o encantamento muito massa para a gente viu o encantamento dele é muito legal e aí vocês venham para cá né e aquele é forte mas nem tanto porque a gente tem que a gente tá bem fortinho tem um jeito que eles desculpa que eu tomei um pouquinho gripado mas tem um jeito de matar ele que muita gente faz que é o que é vim aqui ó e usar essa esse negócio aqui ó que eles sobem né aí depois pula ele vai subir junto quando pula ele vai pular junto com vocês e quando ele pula ele morre é só que aí vai com você se vocês querem ou não fazer isso eu pra mim fazer muita diferença não que dali se quiser pegar peguem pra mim também é algo bem é irrelevante que ele tem ali né ele vai ter o cara a gente vai ser a graça gente do céu acho que é mais aqui em cima né ou não não e vocês carinho perdidos aqui ó tá um pouquinho perdido mas deu certo vocês quiserem sentar aqui para dar uma recuperada é uma boa e aqui também tem uma missão uma coisa que a gente pegou ali atrás né vai ser bem importante o bom dessa 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 magia ela gasta menos que o relâmpago relâmpago ver ela toda gasta bem menos que o relâmpago e ela não o relâmpago não vai muito longe quase igual e em acho que tem outro bichinho ali não tem o matamos tudo e matamos isso que matamos tudo aqui morto peguei essa pedra aqui se vocês quiserem acho que a gente está tão cheio dessa pedra nem sei que arma nunca, nunca upei uma arma da normal no máximo vou sentir necessidade peguei essa almazinha aqui aqui embaixo vai ter um cavaleiro mais o outro bichinho que vocês quiserem vou matar aquele bichinho ali o cavaleiro também, o cavaleiro é bem fácil de matar umas duas tunadas desse trem aqui e já mata ele apesar que ele vai subir aqui né e o que que a gente vai fazer a gente vai dar um da lua nele pegamos o capacete dele o o o se vocês quiserem pegar o set dele é bem fácil viu é só vocês irem lá coisar voltar aqui e pegar o o o o o capacete dele que o set dele que pra mim eu não particularmente não não acho graça do set dele apesar que quando a gente for lá na minha lá no negócio lá a gente vai pegar um um set e armadura muito legal também né aqui na frente aqui creio que vai ter um cara pra gente conversar eu acho que que a igreja aqui tinha um cara que a gente conversava mas eu acho que a gente não perdeu a conversa dele eu acho que a gente matou o chefe dessa área já né esses carinha aqui se vocês quiserem ignorar eles não tem a gente não tem necessidade de matar ele porque as almas deles não vai não vai trazer benefício para a gente né não tem muita bem ali vai ter um negócio se vocês quiserem que a gente vai ter que pegar ali também viu mata esse cara aqui porque muitas das vezes a gente esquece tá e acaba sofrendo detalhação dele tem se tem aqui se vocês quiserem pegar bem se não quiser pegar tem graça nenhuma muito xuxo muito sem graça mas essas almas é bom pegar pra quando você tiver palpasar você não tiver alma suficiente elas ajudam bastante viu então para vocês completarem ou para vocês ah eu não queria andar com essa quantidade de alma aqui e ela é boa por causa disso o cara tá muito escuro velho eu tenho que comprar esquece de comprar aquele negócio do do mercado lá que aumenta que faz a gente ficar enxergar né pois eu vou lá comprar ele aqui tem esse negócio aqui bem aqui ó se vocês quiserem vir vai ter um negócio bem aqui ó morto pé de galinha pé de galinha eles vão vir aqui tem um bichinho ali deixa eu ver acho que é popular aqui não tem escada aqui ó essa aqui que eu queria tem escada aqui ó porque esse aqui eles vão te dar aqui o acesso aqui ó esse acesso aqui ó esse acesso aqui ó e pra vocês abrirem ele ai vai vir um carinha mata ele ó pegamos a lancinha dele legal bem aqui vai ter o item né eu acho que é uma chave é uma chave aqui nesse baú que eu não lembro o que que é mas eu acho que não é um item muito importante porque é não é um item muito importante porque eu não lembrava o que que é é peraí não tem muita necessidade de pegar aqui tá um cavaleiro bem ali ó mas se vocês não quiserem enfrentar ele não precisa porque não é grande coisa assim não tem nada de especial pra pegar nele eles vão matar ele só para entrar seu ergo porque eles são ele tá muito fraco essas carnezinhas agora que é dali que é bichão ali é esse bicho aqui é chato viu esse bicho aqui é bastante chato se eles quiserem matar ele também tá aqui ó e jogar magia nele ai vocês matam ele bem aqui vai ter esse machado ele é muito forte esse machado viu galera ele é muito forte só que pelas armas que a gente tem não compensa né tem essa bolonha aqui tem tem ah aqui ó esse aqui que eu queria mostrar pra vocês bem ali vai ter medo de uma missão esses bichos aqui eu não sei porque mas sempre eu morro pra esses cavalos esses cachorros fela da azul aqui ó eles são bicho bem irritante que é é isso aqui ó não tinha outra coisa não tinha outra coisa não era isso não porque isso aqui é um hum hehehehe tô feio pra carai tinha outra coisa aqui era um lenço alguma coisa assim eu não lembro aqui é o aqui é o negócio pra vocês se vocês quiserem voltar mas é porque eu acho que a gente matou o boss não sei e se vocês quiserem usar a chave de pedra aqui ó pega o item aqui ah eu dei isso aqui ó a chave de pedra foi perdida com o uso dela tá meu pai então estamos cuidado com isso aqui porque isso é muito chato acontecer viu pegue aqui é uma lama isso aqui é muito importante tem um escudo aqui tem essa rapineira aqui tá não pule aqui viu vocês morrem se vocês pularem tem outro local que tem jeito de acessar lá embaixo que não precisa aqui aqui vocês vão enfrentar um boss lá pega essa pedra sombria da lua 2 que é muito importante também né vamos seguir em frente aqui vai ter um cara ali de cima é isso eu não sei acho que aqui tem aquele item ali mas eu acho que ele é muito importante não vamos subir lá pra ver eu não tô lembrado o que que é mas eu acho que não é um item muito importante assim é só flecha mesmo eu sabia e aqui a gente foi lá pra é aqui a gente tá no 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 naquele localzinho onde que a gente foi ali em cima ali 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 bom o que que a gente vai fazer faz igual eu não galera puja vai aqui pro local da graça aqui ó e descansa é ficou duas flechadas na minha coluna aqui ó vocês chegaram aqui na graça galera o que você não vai fazer agora a gente vai dar um pacor aqui agora é vocês perderam um pouco da vida mas tudo bem a gente não a gente não vai lá embaixo beleza a gente a gente aqui tá muito cuidado que vai ter uns rato grande para dedéu aqui o menino vai ter um um rato enorme o que ele morreu vem aqui Vai ter um Essa Essa aqui é uma magia Não é um encantamento, mas é uma magia muito boa Viu galera Bem aqui a gente vai enfrentar um pequeno boss Viu E ele é chato Ele é muito chato Deixa eu ver se eu consigo pegar minhas almas Ai Peguei essa chave de pedra aqui Ai caramba Ai Ai Vocês Vocês com calma que vocês for com calma vocês matem ele Deu Só lutar com calma que vocês matam ele Preciso ir rapidão Se não Vai controlando a luta Vai dando estratégia E a parte dos esgotos Já sei o que é isso Mas tá bom Aqui vocês sobem Chegou aqui em cima Deixa eu equipar E pra essa tocha aqui Que eu tô vendo E pra essa tocha aqui que eu não tô vendo é nada Aqui vocês param lá Em cima Voltaram pra cá Voltaram pra cá Pra casa Pra casa O negócio aqui Ó Matar os cachorros Selvagem Plantar esses itens aqui É Deixa eu ver se eu lembro Mas vai ter alguma coisa aqui Eu creio que não vai ter mais nada não É Não vai ter mais nada não Tem 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 um Posso ir aqui Deixa eu ver como é que eu faço pra chegar lá É Tem Deixa eu ver Deixa eu lembrar como é que eu faço pra chegar lá É Vai ser por aqui Aqui ó Vamos seguir por aqui Tem 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 esse Cara aqui Pode tirar a tochazinha Vai acabar esse aqui Eu vou lá comprar o Tem ele Ah Mentira Ah Deu certo Deu certo que eu queria Ali É Deu certo não Não era aqui que eu queria vir não Mas bom que tem o Entradinho ali né É É deu certo sim Deu certo sim Eu quero achar Eu quero achar O Locar que eu vou Para Tem que aparecer Ali de trás É Então Tem que vir aqui 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 Pular aqui Pular aqui Outro As vezes acontece Ali Tem que ir ali embaixo Cara Que que tem aqui Que eu não to lembrado Quero vir pra lá Quero ir pra lá Ó Pra lá Ó Pra lá Ah Ah Quebrou Corre aí Aqui ó Deixa vocês virem pra cá Ah Eu errei Minha mana também foi embora Aí Eita Tem outro Esse aqui parece ser forte hein Pra falar pra vocês Que eu não to lembrado Disse aqui Mas era por aqui mesmo Mas eu não to lembrado Um dedo sangrento Bem aqui A gente vai parar Se é de trás Do Esse Atrás Do Na frente Quer dizer né Da frente do Castelo A gente não foi ainda Umas flechazinha Aqui ó E a gente tá de frente Agora o castelo Porque Tá vendo Esses bichos aqui Chato Agora eu lembrei Era lá mesmo Tem que matar esse É outro aqui Esses caras São muito Chato Véi Vai Porque Podia ter Desperto Essas coisas Que elas Não voltarem Mais Mas eu acho Que quando a gente Vita Elas voltam Depois Pegue aqui Se vocês Quiserem Que é um Tem Tem que pegar Que é importante Matar esse Cara Que chato Tem esses Cara aqui Mas o que Que a gente Vai fazer Primeiro A gente Vai vir Por aqui Pegar aqui E aqui A gente Vai sonar Uma graça A graça Isso aqui É muito Muito Desimportante Isso aqui A gente vai pegar Um Negócio Que é Mais sem graça Do mundo E aqui O que Vocês vão Querer fazer O que Vocês vão Fazer Vamos Abrir O A porta De lá Deixar Aberta Você abre A porta Fica mais fácil Para vocês Aqui Deixa eu ver Quantas Que eu tenho De frasco De boa De frasco Vou ver Se eu enfrento Esses caras Na barra Da porrada Mesmo Eu já não queria Levar porrada Dez Ne Tá difícil Não levar Cadê Que isso aqui Nossa Tem dois Por que Que eu falo Para vocês Por causa Daquele Bicho Ali Cara Aquele Bicho Ali Ele É chato Viu Morre Uma pedra Da lua Um sangue Umas coisinhas A mais Aqui E a gente Vai aqui Na frente Tá vendo Que lá em cima Tem uma torre Lá em cima Vocês pegam Aqui a graça Aí vocês Podem pegar A graça Aqui E reencher Porque Vai spawnar Que esse cara Lá Mas A fera A gente Já matou Na frente Vai ter um item Que é bom Para a gente Pegar Um talismã Vai ter esse trem Aqui Para você Quiser lutar Com ele Bom que ele é Grande Tem dois Né E a faca Ali Mata ele Ai 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 Bom que ele ajudou Nois Valeu Parceiro Que bonito Cara Que bonito Se ela Fica Certa Ficou Seus Cocanhaque E cortar Seus Tendão Não Né Sabia Que não Cheguei Você Pega Essa Essa Viagem Rápida Aqui Ó Você Já Vai Ficar De Frente Aqui O Castelo Né Tem Umas Coisa Aqui Atrás Também Mas Eu Acho Que Vai Ser Só O Papagai Mesmo Vai Ser Tanda De Aqui Aqui não vai ter nada não, a gente vai ter só isso aqui, ó. Ah, o pé de galinha. Esse pé de galinha que a gente quiser pegar aqui, né. Eu não vai ter nada de útil, né. Não vai ter nada de útil não, só o pé de galinha. Porque ali a gente vai pegar um dos... Anery, um dos Rimblus lá, né. É só vir aqui. E abrir. Abriu aqui, pegou o levador. Tá mais parecendo o Verde do Dante, do Deu Makkwai. O Dante não, né. É o Virgil, Virgil. Mas parece com o Virgil. Ou com o Nero também, né. Eu acho que tá mais parecido com o Nero. Vocês pegam aqui, vamos subir. Vem aqui, vai ter o Aner. Grande Runa. Aí vocês pegam a Grande Runa aí, ó. Grande Runa aí, ó. Vai ser muito importante. É, galerinha. Esse aqui. E a gente já... Aí a gente completou a... Exploração aqui do... Esse castelinho aqui, ó. Beleza? Então vocês voltem. A tapa mesa é redonda. Galera, o que é que a gente vai fazer agora? Uma coisa que a gente já deveria ter feito há muito tempo e a gente não fez. A gente vai vir aqui... Né? A gente tem que se brincar. A gente tá até forte pra enfrentar aquele... Aquele boss ali. Se vocês quiserem, vim. Vamos enfrentar ele. Vamos enfrentar ele. Ele é um boss, vim. Ai, meu Deus, bro. Nossa. Peraí. Eu vou dar uma... Nossa, mano. E ele é fraco, né? E eu tô dando... E eu tô... Renando pra ele, ó. Foi o meu... Meio insano que matou ele, né? Peguei ele. Beleza. Vamos ali, ó. A gente vai vir aqui, ó. Lembrar. A lanterna vai tá aqui, ó. Beleza? A lanterna que a gente precisa para... E a gente... E quando a gente comprar a lanterna, o que a gente vai fazer? A gente já vai direto e... Lá no castelo da menina lá, né? Essa lanterna aqui que eu tava querendo. O que a gente vai fazer, né? A gente gastou nossas... Por isso que eu falo que é bom sempre deixar... Deixar um... Um de reserva. Ah, não. Ele é 800, né? 1800. Compramos ela. Eu usei dentes também aqui que esse cara vende. Pegar uma runinhazinha mais grande aqui. Pegar umas... Pegar umas quatro. Ah, não. Vamos comprar. Estreender ele aqui. O que vai ser importante pra gente? Né? Então galera, aqui agora vocês estão os itens, se vocês quiserem criar, beleza? Um pouquinho de itens aqui, ó. Aqui também dá pra criar... A gente sabia que o cavalo comia esse negócio aqui pra... Aumentar. Sério mesmo? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem que subir nele. E aqui no inventário. Deixa eu ver. Ah, massa pra caralho, velho. Olha aí, ó. Aumento mesmo. Ah. Antes da gente ir pra lá, o que a gente vai fazer? Vamos aqui na mesa redonda. Vamos lá na mesa redonda que eu queria fazer um negócio. Antes da gente continuar da nossa... Nossa 100% do jogo. Vamos aqui conversar com essa mulher aqui, ó. Abaixa ela, pode abraçar ela, pode ficar à vontade. Eu sei que ela vai dar uma amaldiçoada em você. Mas você tá precisando de um conforto feminino. Você tá... Muito quente. Ah, meu. Só que... Tá vendo que ela deu esse brasão pra você? Você não tem que ficar dentro de você. Mas é, mas uma flutuante... Vem para mim. Eu vou te levar em... Vou escolher de novo. E aí você conversa com ela. Eu fui conhecida como um companheiro de morto feminino. Depois que eu recebeu a temperatura e vida... Eu moro com os restos de um... Para fazer isso... Mas antes que eu pudesse cair o nobre... Eu me abençoe... Próximo todo isso... Então, por favor... Meu querido... Eu posso perguntar alguma coisa? Você pode encontrar o proprietário desse dagger? Uma pessoa me deu... É uma coisa muito preciosa... Então, eu gostaria de encontrar o original... Eu gostaria de encontrar o proprietário desse dagger que eu te dei... É uma coisa muito preciosa... Então, bom dia a você, meu querido... Essa adaga... Que engraçado... Eu não lembro dessa adaga aqui, não... É uma coisa que a gente faz depois da... Que a gente faz a quest da Honey... Então, no momento, a gente não vai lá... Porque a gente está muito fraco... Aqui, o que tem aqui embaixo? Aqui... Eu peguei aqui... Eu comprei uns itens ali da mulher... De coisa... Por quê? Porque aqui vai ter uns itens... Aqui... Embaixo... Beleza... E bem ali, ó... E vai precisar de uma pedra... Exponha a pedra aqui... E entre... Tem dois locales para você expor a pedra... Bem aqui vai ter um... Que é um livro de orações dos assassinos... Esse livro você vai dar ele para... Uma pessoa lá... Seja de orações dos assassinos... Ele vai dar um encantamento para nós... Se vocês quiserem ir lá no encantamento... É só vocês virem... Na igreja aqui, né... Brincão, eu tenho muito... Muito livro, cara... Tem muito livro mesmo... Aqui, ó... Livro dos assassinos... Muito bem... Deixe-nos ambos... A heresia não é nativa... Todas as coisas podem ser conjuntas... Ahn... Esse... Aqui, ó... E muitos itens aqui, né... Não comprei... Também... Tem esses daqui também... Uma passagem... Entro! Muito bom... Tenta! Ale... Não comprei... Vim... Porta! Vamos lá!